A fruta é uma espécie nativa da Amazônia. O nome científico é miciária dúbia. O camu-camo é considerado o fruto mais rico em vitamina C do mundo, 30 vezes mais que a laranja. O teor elevado de antocianina, uma substância anti-inflamatória, despertou o interesse dos pesquisadores em alimentos. Jaime Aguiar e Francisca Souza, do Instituto de Pesquisa da Amazônia, o IMPA. Nos últimos 10 anos, eles estudaram o camu-camo e descobriram que ele é capaz de agir na redução de gordura e açúcar no sangue. A pesquisa originou a cápsula do camu-camo. O estudo envolveu grupos que receberam cápsulas de camu-camo em pó, registrando aumento nos níveis céricos de ácido ascórbico e queda significativa nos valores de glicemia, colesterol total e também do LDL, colesterol prejudicial à saúde. Esse resultado, após a caracterização e verificação de todos os nutrientes, nós decidimos testá-lo em ratos. Testamos em ratos, enriquecemos a ração com o camu-camo em pó e verificamos o efeito. Aí no rato foi verificado já a redução de parâmetros. Partindo desse teste prévio é que nós decidimos levar para humanos. Para chegar a este produto, foram precisos cinco etapas de transformação do camu-camo. Quando a gente desidrata o camu-camo, a vitamina C dele tende a elevar. Então, quer dizer, ele desidratado, ele já chega em torno de 20% de, 20 gramas de vitamina C. A pesquisa despertou o interesse de cientistas do Centro de Estudos Agronômicos da França. Nós temos já parceria com a França, que nós fizemos esse ano, e eles têm interesse em frutos funcionais. E o camu-camo é inserido como um desses frutos. Nós vamos testar também lá na França. O produto ainda deve ser registrado. Se comercializado no mercado, cada frasco com 80 cápsulas pode custar em torno de 60 reais.